Então, vamos lá, gente, para a gente recapitular sobre a suspensão e a perda do poder familiar. Então, qual é o prazo que a gente conversou hoje no começo da aula? 120 dias para o procedimento. Agora, a questão do afastamento e aquele exame periódico, constatação para ver se a criança pode voltar ou não, é de no máximo um ano e meio. Então, vocês não podem confundir esses dois prazos, tá? 120 dias é para que o procedimento da perda do poder familiar, ele seja confirmado. Ou manutenção ou perda. Já o prazo em que pode haver o afastamento da criança ou do adolescente dos pais é de até um ano e meio. Então, essa criança ou esse adolescente, eles vão poder permanecer, por exemplo, lá no lar da criança, por até um ano e meio. E a cada três meses vai haver essa revisão periódica para se constatar se ele pode ou não voltar, tá? Quem vai poder requerer a perda da suspensão? O Ministério Público ou quem tem o interesse legítimo? Quem tem interesse legítimo, por exemplo? Pessoas da família extensa, que querem a criança porque a criança é maltratada. Terceiros que mantenham vínculo. Qualquer pessoa que tenha uma relação de afinidade com essa criança ou adolescente e que sabem que ele está passando por uma situação de risco, tá? Mas veja, qualquer pessoa pode requerer, mas quem vai cuidar disso é o Ministério Público sempre, tá? Não são os interessados. Se tiver uma tutela de urgência, o que é isso? Ora, tutela de urgência é o juiz imediatamente determinar a suspensão do poder familiar sem dar a oportunidade para as partes, os pais se manifestarem. Porque muitas vezes acontece o seguinte, por exemplo, um pedido de suspensão do poder familiar sob alegação de maus tratos. O conselho tutelar vai lá e fica em dúvida, ou ainda ele sugere a realização do relatório multidisciplinar. Os pais, eles podem já se defender nesse sentido, antes mesmo deles serem afastados desse poder familiar, tá? Então, a regra é que o conselho tutelar informa a situação de maus tratos, os pais, dentro do relatório multidisciplinar, vão participar e também, óbvio, se defender daquela situação. E aí, depois, vai ter uma decisão judicial afastando essa criança ou esse adolescente. Agora, o que acontece? Aquele esqueminha que eu falei, é possível que o conselho imediatamente afaste antes mesmo desse relatório, tá? Bom, entrei com a ação contra o pai e a mãe, por exemplo, para a perda do poder familiar. Eles têm dez dias para se defender. Eles são réus na ação. Por exemplo, também, você tem lá uma irmã que é casada com um cara e você está cuidando da criança. Você quer a guarda dessa criança. Você vai entrar com uma ação de guarda contra quem? A sua irmã e seu cunhado. Porque eles são detentores do poder familiar, mas eles vão ser réus nessa ação. Porque eles podem muito bem dizer que eles não têm interesse que você seja a guardiã deles, do filho deles. Então, os pais são réus no processo de perda, suspensão do poder familiar e também do processo de guarda. Então, veja, se os pais não tiverem grana para constituir advogado, quem que vai defender esses pais que vão ser réus? Defensoria pública. Não tem defensoria pública na cidade. Núcleo de prática jurídica de universidade. Os NPJs das faculdades vão atender esses pais. Se os pais não contestarem o pedido, então, eles são citados, eles não contestarão o pedido. O que vai acontecer? Vai ter, de toda forma, o estudo psicossocial. Gente, sempre, em qualquer ação contra os pais, tem o estudo. Suspensão, afastamento emergencial, tudo é baseado no laudo. Tem que ter laudo para tudo. Então, aqui também não é diferente. Vai ser realizado o laudo e aí ele vai ser encaminhado para o Ministério Público para ele se manifestar. Como que esses pais vão ser comunicados nessa ação contra eles? Eles vão ser comunicados pessoalmente. E sempre que eles estiverem no processo, a oitiva deles é obrigatória. Então, por exemplo, teve um caso que eu vi que foi assim. Uma ação de guarda contra a mãe e o pai. Só que a mãe e o pai nunca tiveram um relacionamento, nunca foram casados. Foi uma relação esporádica. E o pai, a gente não sabia onde estava. E nem a mãe sabia também. E aí, o que aconteceu? Foi, tem que entrar com a ação contra os dois. O pai e a mãe, mesmo que você não saiba onde o pai está. E aí você vai colocar assim, pai fulano de tal, onde que ele mora? Em local ainda não conhecido. E aí, o que eles fazem do judiciário? Eles mesmos buscam onde é que esse cara está, pelo nome completo dele. Vão mapear ele pelo CPF, endereço domicílio eleitoral dele. Vão caçar o endereço desse pai. Veja, eu entro com a ação, eu não menciono os dados dele, mas a própria justiça vai buscar esses dados para tentar trazê-lo para o processo. Mesmo eu dizendo que não sei onde ele está. Se o pai ou a mãe estiverem presos, o que vai acontecer? Eles vão ser apresentados lá no fórum civil da justiça especializada para serem ouvidos. Então, eu tenho lá um pai que está preso no Pascoal Ramos, no dia de audiência. Ele vai ser transportado na viatura até o fórum para ele participar dessa oitiva aqui na ação do ECA. E aí, o que vai acontecer? Se eu tenho criança indígena envolvida, ainda tem que ter a participação de uma pessoa especializada. Nós já falamos um pouco sobre isso na aula passada. E aí, na audiência, o que vai acontecer? Bom, na audiência, o juiz já vai ter o relatório psicossocial. Os pais já vão ter apresentado essa defesa. Lembra, quando a pessoa for adolescente, ela vai ser ouvida na audiência para saber as impressões sobre ela com relação aos pais. Se tiver testemunha, as testemunhas vão ser ouvidas. E aí, depois, o Ministério Público vai falar por 20 minutos e depois os pais vão falar por 20 minutos. O que eles vão falar lá? Ora, falar os pais se querem ficar com o filho porque querem, e o Ministério Público porque tem que tirar o poder familiar desses pais. Então, vai ali já para a parte final da ação. Bom, teve a ação destituir o poder familiar. Perdeu o poder familiar. Isso vai ser averbado na sentença. E lá no registro de nascimento da criança ou do adolescente. Lá no cartório. Por quê? Se perder, a gente já tem ali o encaminhamento, o início dos atos para a fila do Cadastro Nacional de Adoação. Então, isso fica no assento de nascimento da criança. Depois, colocação em família substituta, que a gente já falou também um pouquinho na aula passada. Como funciona a primeira parte da colocação em família substituta? A gente falou na aula passada que ocorre quando a mulher está gestante e ela já se manifesta, no sentido de que ela não quer ficar com aquela criança. Então, ela vai ter uma assistência psicológica, tudo para o fim de que, quando ela tem essa criança, ela efetivamente fique com essa criança. Agora, não. Ela realmente não quer. Ela não quer ficar. Então, o que vai acontecer? O juiz vai ouvir as partes de uma audiência. Realmente, você não vai querer, então vamos entregar. E vai declarar a extinção do poder familiar. Então, realmente é isso? Vocês não querem a criança? Ah, não, não queremos, não temos condições. Tem certeza? Não vão mudar? Não. Então, ele vai declarar a perda e a extinção do poder familiar. Hoje mesmo, uma aluna me perguntou assim, Laila, e se, por exemplo, a pessoa tem um filho e ela não quer que o pai registre? E o pai também não quer registrar. Eu posso fazer um documento dizendo que o pai, o pai dizendo que ele não quer registrar a criança? Não, não pode. Por quê? Isso é um direito da criança, saber a origem genética dela. Então, não tem como o pai falar, fazer uma declaração no sentido de que eu nunca vou ser par da Laila. Eu não reconheço a minha paternidade sobre ela. É impossível fazer isso. Por quê? A gente não pode dispor de um direito que não é nosso. O direito ao reconhecimento da filiação, nome, sobrenome e herança, não é da mãe nem do pai. É da criança. Então, ainda que o pai não queira registrar e nem a mãe, não registre. Mas, se depois a criança quiser e souber, pelo menos quem é essa pessoa, ela pode acionar o pai em uma ação de investigação da paternidade, acumulado com pensão alimentícia ou simplesmente para ter o nome desse pai no assento de nascimento dela. Porque isso é o interesse da criança e não dos pais. O que mais aqui de importante que a gente tem sobre o consentimento para a entrega da criança? Se os pais fazem por escrito, isso tem que ser ratificado em audiência. E a mãe, quando ela entrega, até na data da audiência, ela pode se arrepender. Dizer, não, não quero, mudei de ideia. A criança, às vezes, já está lá no acolhimento, já tem um monte de gente querendo ela, lá no mercado negro da adoção. Aí chega a mãe na audiência e diz, olha, não quero. Enquanto não houver a extinção, que é a decisão judicial falando lá, ela vai perder o vínculo, a qualquer momento ela pode se retratar. Ou se ela não se retratar, se o pai mudar de ideia e o pai quiser, ele vai ter condições de ficar com a criança. Então, existe ainda essa possibilidade de poder se retratar. Agora, tanto a família natural, que são os pais, e a família substituta, elas vão receber orientação prestada pelo serviço social, com relação às questões relacionadas à convivência familiar. Então, existe essa orientação aqui. Agora, e se eu não tenho consentimento dos pais? Então, aí é aquilo que nós conversamos. Eles têm dez dias para contestar, dizendo que não querem. Se é criança, ela vai ser ouvida, mas a opinião dela não é determinante. Tipo, o juiz, ele leva em consideração, mas se demonstrado que o melhor interesse é ficar na família, ou que o melhor interesse da criança é sair da família, vai ser feito. Com relação ao adolescente, o adolescente fala, não, se fosse o caso de adolescente no processo de perda do poder familiar. O adolescente disser, não, eu não quero sair. Se for para o melhor interesse dele, o juiz vai decretar a perda do poder familiar. Só é levada em consideração a vontade do adolescente quando é uma adoção. Porque daí se ele disser, olha, eu não quero ser adotado pela Laila. Então, não vai haver adoção. Aqui é diferente. Quando é para decretar a perda do poder familiar e o adolescente, ele diz que não quer, o juiz vai levar em consideração o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Ah, não. Então, se ele, na audiência, ele disser, aí é algo de suspensão ou perda do poder familiar. Se ele disser assim, não quero, o juiz não vai contra. Não vai contra, tá? Se ele constatar que pode ser uma violência psicológica, alguma coisa assim, ele nem pode. Mas se o juiz constatar, por exemplo, que há ali uma birra, uma medida provocativa do adolescente com relação aos pais, o juiz não vai decretar a perda. Ele pode até decretar a suspensão. Mas, veja, a gente só tem a quebra do vínculo quando é situação de risco. E isso está relacionado à violência física, psicológica e material, no sentido de subsistência. E até no material, no sentido de subsistência, não pode ser por falta de dinheiro. No sentido material, por falta de subsistência, não pode. Agora, se for no sentido material, com relação a maltratar, deixar passar fome de propósito para maltratar essa criança, aí tudo bem. Então, o juiz também não leva em consideração toda a opinião do adolescente para tudo. A única coisa que é determinante com relação à opinião do adolescente é a adoção. Se ele disser que ele não quer, o juiz não vai poder violar isso. Você vai ter primeiro o relatório da equipe multidisciplinar, que é feito. E, para além disso, ele é entrevistado separado dos pais. Então, provavelmente, esse adolescente e essa criança já não estão no convívio familiar. Ou estão na família extensa, ou no terceiro, ou no acolhimento familiar, ou no acolhimento institucional. Então, já não há aquele contato. Então, no primeiro momento, é difícil a criança ou o adolescente relatarem os fatos. Porque eles têm medo. Vão voltar para casa. Mas, depois, com alguns meses, já que a gente viu que são 180 meses, um ano e meio, ele vê ali que ele tem uma proteção para poder ter a liberdade de falar isso. Que realmente ele era maltratado. Enfim. No começo, ele nunca fala nada. Então, os especialistas já sabem que funciona dessa forma. Então, eles esperam um prazo de afastamento dessa criança e do adolescente da família para poder entrevistar. Para já ter ali uma segurança no sentido de que não vai ter prejuízo dele voltar para a casa dos pais. Isso é algo muito bizarro. É uma coisa muito pesada. E aí, quando eu digo isso, eu me refiro a crimes sexuais. Coisas, realmente, assim... Eu fiquei sabendo de um caso que os pais... O pai e a mãe tinham duas filhas. Uma de 11 e uma de 12. E eles usavam as filhas para a prostituição. Então, eles entregavam as filhas para serem prostituídas por outras pessoas. Vendiam o corpo das filhas. E aí, teve uma delas que ficou grávida com 13 anos. E aí, o que aconteceu? O pai, os pais... Ela não queria... A criança, imagina. Porque ali a violência que ela já vivia com a irmã. E aí, num ato de desespero, a outra irmã... Porque o pai quis pegar a criança, foi um menino, para levar para casa. E aí, a irmã, num ato de desespero, fugiu com a criança no braço, correu. Foi numa cidade aqui perto de Cuiabá. Mas não é com o rutelinho, assim, interior, que todo mundo conhece. todo mundo. Uma cidade até meio grande, assim. Tipo sinope, já falei, né? E aí, a menina correu. E no meio das casas, lá nos bairros, o pai soltou a criança lá chorando e foi embora. E aí, não falou onde deixou. E aí, o pai bateu nela, o avô da criança, no caso, né? Aí, ela não contou. E aí... E aí, estava investigando de onde... Em que casa que essa criança tinha sido entregue. Mas aí, como saiu no jornal, eu acho que a família que a acolheu ficou com medo de perder a criança. E soube a situação da criança qual era, porque ela vinha de uma família violenta. E aí, até então, não tinha aparecido essa criança lá, em Sinope. Mas foi isso que aconteceu. Aí, a irmã relatou que era vítima de violência sexual. A outra irmã também, tanto que uma engravidou. Aí, os pais foram presos. Elas foram para o lar da criança e estavam lá esperando uma adoção, uma coisa assim. Mas, você imagina, a menina tem 10, 12 anos. A vida de violência ali, desde os 9, já se prostituíam ali com pessoas mais velhas. Então, assim... E uma engravidou na exploração sexual. Olha o desespero da menina, da outra irmã. Aí, até... Eu sei porque uma amiga minha que trabalhou lá no... Tipo, no CREAS lá dela, que conversou, me contou essa história. Que uma falou assim, que a menina que fugiu, ela falou assim, olha, ou era isso, ou eu mesma ia matar meu sobrinho. Porque eu não ia deixar ele viver lá na casa. Não ia ter coragem. Eu ia preferir matar ele do que deixar ele crescer nessa família. Era o que eu tinha para fazer. Ou eu saia correndo com ele e fazer o que eu fiz e eu não vou falar onde ele está. Pode me matar, pode fazer o que for que eu não vou falar. Jamais eu vou contar. Ou eu ia enterrar ele vivo. Eu ia matar ele. Não ia deixar ele crescer lá em casa. Então, assim, no trem bizarro mesmo. Então, essa é a realidade das crianças do dia a dia. Vocês que ficam em escolas sabem até mais coisas do que eu. Eu fiquei assim, abismada com essa história. Mas eu sei que isso é muito comum. Não é um em um milhão, não. É bem comum acontecer. Agora, para finalizar aqui, a gente tem sobre as irregularidades das entidades de atendimento. Então, muitas vezes, a gente tem entidades de atendimento que são do próprio poder público. Entidades de atendimento que são do poder público. E temos entidades de atendimento que são conveniadas com o poder público. ONGs que recebem incentivos do Estado para poder trabalhar com o acolhimento institucional das crianças e dos adolescentes. Além disso, a gente tem as entidades de atendimento que estão relacionadas com o cumprimento de medidas protetivas e socioeducativas, que também são o braço do poder judiciário. Então, o artigo 191, ele traz a forma como essas entidades, elas podem ser investigadas através de portaria do juiz, quando ele fica sabendo de irregularidade, quando o Ministério Público pede ou o próprio Conselho Tutelar vai pedir. Então, o que vai acontecer? Chegou ao conhecimento do juiz, por exemplo, que está tendo ali um mercado negro de adoção. Lá dentro da entidade de acolhimento institucional. Então, o que ele vai fazer, o juiz? Vai baixar uma portaria e vai comunicar ao Ministério Público e vai determinar que seja iniciada a investigação daquela entidade de atendimento. Qual é o primeiro passo? Vamos pegar a escola do exemplo da colega. Qual é o primeiro passo? Qual é a irregularidade lá? Não está comunicando os maus tratos. Isso é uma irregularidade daquela entidade de atendimento. Então, falou para o Ministério Público qual é o primeiro passo? Dirigente da entidade. Quem é o coordenador, o diretor daquela creche? Quem está cuidando daquilo lá? Então, o Ministério Público vai citar ele para, no prazo de 10 dias, informar quantas crianças tem na creche, qual é a frequência dessas crianças e quantas crianças abandonaram. Aí, pegou de calça curta, porque ele vai ter que fornecer o relatório. E aí, dizer, olha, em 2019, 15 crianças sumiram, pararam de frequentar. Aí, o que vai dizer? Tá, mas por que você não informou? Aí, já pegou o dirigente da entidade de atendimento, já morreu ali, acabou. Aí, beleza, apresentou a resposta. Aí, tem a audiência com o juiz. Você, que é diretora da escola, o que aconteceu? O que é a primeira coisa que ela vai falar? A professora não me comunicou. Não sei, a professora não me comunicou. Não tem como saber. Eu sou diretora da escola, da creche, a creche é grande, a educadora não me deu essa informação. Por isso, tudo tem que ser por escrito. A educadora não me deu essa informação. Ah, não te deu informação, então a culpa é dela? Então, eles vão tentar apurar de onde é que saiu isso. Mas é óbvio que, pelos números, nesse caso seu, vai mostrar que é um desleixo da entidade de atendimento. Então, o que vai acontecer lá? A gente vai ter a audiência e aí, depois dessa audiência, a dirigente e o Ministério Público vão ter cinco dias para falar sobre o que aconteceu na audiência. Bom, se constatar que foi problema causado pela dirigente, qual é a primeira saída? Afastamento dela. Então, ela vai para o afastamento provisório até o juiz deliberar se a culpa é da entidade de atendimento como um todo ou se é só dela. Se for só dela, exclui ela dos quadros e aí coloca o novo dirigente. Se é um problema da entidade de atendimento em si. Então, por exemplo, a entidade de atendimento recebe subvenção, mas ela desvia e aí dá menos alimentos, menos condições para essas crianças. Então, o problema aí é da entidade. Qual é o efeito? Se é do poder público, afasta toda a equipe diretiva e vem novos servidores. Se é entidade particular, tira a entidade particular do programa de subvenção do governo. Então, esse afastamento dela vai gerar também um PAD, que é um procedimento administrativo e disciplinar, porque ela é uma servidora pública. E aí, ela vai sofrer sanção também lá na parte administrativa, do cargo dela, do concurso dela. fora a questão da entidade. Então, aí lá, ela vai ter direito de se defender, dizer, ah, não fui eu, ah, foi a professora, ah, eu não tinha condição de saber, para salvar o cargo público dela. Mas, na direção, ela vai ser excluída ou afastada. Aí, ela vai ser recolocada em outro lugar lá. Pode trabalhar de professora, de qualquer coisa, mas diretora, ela não vai poder ser. Então, isso vai gerar para ela um transtorno dentro da gestão e o transtorno administrativo do cargo público dela, porque isso vai dar origem a uma sindicância, que depois vai se tornar um procedimento administrativo disciplinar. Essas são as consequências. Depois, a gente tem aqui sobre habilitação dos interessados para cadastro de adoção. Então, o que a gente precisa? Qualificação, dado familiar, certidão de nascimento desses futuros pais, identidade, renda, domicílio, atestado de sanidade física e mental, certidão de antecedentes criminais, certidão negativa de distribuição cível, ou seja, que você não é processado por ninguém. Ok? E aí, o que vai acontecer? Você vai fazer um requerimento com base em todos esses documentos, tá? E aí, vai haver tudo uma análise por uma equipe multidisciplinar para saber se você tem condições de ser adotante, tá? E aí, o que vai acontecer? Qual é o primeiro passo? É incluído o contato do adotante com as crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar em condições de serem adotadas. Então, eu digo, ah, eu quero adotar. Eles vão me colocar no Cadastro Nacional de Adoção e já vão meio que passar uma filtragem daquelas crianças e adolescentes que já estão aptas a serem adotadas para daí se iniciar um programa de convivência mínima, seja no lar da criança, seja naquela casa de acolhimento familiar, para começar ali a estabelecer algum vínculo para os futuros pais com aquela criança ou aquele adolescente. Os postulantes à adoção, eles têm que participar de um programa que é oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, que se relaciona justamente a como tratar, como lidar, aspectos psicológicos dessa criança ou desse adolescente, porque, lógico, o tratamento é diferente, eles vêm já de um outro lar violento, eles já têm dificuldades. Então, não é a mesma coisa que você ter um filho e começar a criar. ele já vem ali com alguma questão de criação. Até as crianças que são recém-nascidas, porque muitos alunos me perguntam, ah, professora, mas e as crianças recém-nascidas? Como que vai funcionar o tratamento delas? Bem, existem estudos que demonstram que crianças recém-nascidas, elas sofrem traumas durante a gestação e isso interferem na vida adulta delas de várias maneiras. Então, existem estudos já nesse sentido, científicos, inclusive, que demonstram essas questões. Então, ainda que você adote uma criança recém-nascida, pode ser que ela tenha uma infância difícil, uma adolescência difícil pelos maus tratos que ela possa ter sofrido durante a gestação. então, ainda assim, é obrigatória a participação desse programa que é oferecido. Ah, eu não quero me submeter a ele. Então, você não consegue se cadastrar e adotar. É algo obrigatório. Vai ter estímulo na adoção interracial de crianças ou adolescentes deficientes com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde. Quando você se cadastra para adoção e você diz que você quer adotar uma criança deficiente, por exemplo, você tem a prioridade da prioridade. Então, você vai saltar, você vai furar a fila para poder esse período de 120 dias que é o prazo máximo ser o mais encurtado possível. Então, há esse incentivo aqui que é trazido pelo ECA. E aí, veja, a preparação vai incluir contato com crianças e adolescentes acolhidas naquelas famílias ou no acolhimento institucional e grupos de apoio à adoção com o apoio dos técnicos responsáveis de acolhimento familiar e institucional. Esses grupos de apoio à adoção são pessoas que já adotaram que participam desses grupos. Então, elas vão passar para você qual é a experiência da adoção, como funcionou, o que deu certo, o que não deu, para trazer uma vivência para esses futuros pais. até porque depois que é homologada a adoção, não tem como você se retratar, não tem como você desistir e devolver a criança ou adolescente. Certificada a conclusão da participação nesse programa, o juiz, dentro de 48 horas, ele vai determinar a juntada do estudo psicossocial e designar a audiência de instrução para ouvir as pessoas que querem adotar, que são os futuros pais, e as testemunhas ali. Quais testemunhas? As que estão ali no acolhimento familiar ou institucional, então, que presenciaram a convivência dos pais com essa criança, dos futuros pais, e familiares dos pais, dos futuros pais, pessoas que tenham convivido durante esse estágio de convivência dos postulantes com a criança ou adolescente. Bom, não tem diligência. O juiz, ele vai juntar o estudo psicossocial e aí o Ministério Público vai falar em 15 dias sobre a adoção. Isso aqui está lá no artigo 197D. Bom, deu tudo certo, deferi a habilitação. E agora? Bom, o postulante é inscrito no cadastro de interessados na adoção e aí ele vai ser convocado na ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças. mas veja, como ele já rodou ali no lar da criança e já também lá na entidade de acolhimento familiar, já meio que se sabe quais são os vínculos que eles estabeleceram com as crianças e adolescentes daqueles locais. Então, se houver, por exemplo, interesse por crianças acima de 5 anos, negras, deficientes, eles vão ali já ser encaminhados para essas crianças. Vai ter uma fila, mas a gente, na prática, o relatório vai demonstrar isso, que embora haja uma fila, as crianças com essas características são difíceis de serem adotadas por uma série de fatores e que, nesse caso, se recomenda que a criança ou o adolescente fiquem com eles. Então, eles podem estar, por exemplo, em terceiro na fila da adoção, naquele perfil que eles querem. Mas, se dentro desses três casais eles já tiverem rodado ali e o pessoal tiver visto uma afinidade com eles, então, isso vai ser direcionado para esse casal levar essa criança ou esse adolescente. Ok? E aí, depois, o que nós temos de interessante? Os pais, eles vão ficar habilitados e a cada três anos vai ter uma renovação. Porque, às vezes, eles são habilitados e em três anos eles não encontraram ninguém, não deu certo com ninguém. Aí, há essa renovação. Para cada renovação, a gente vai ter um novo laudo que é realizado. Bom, me candidatei a uma nova adoção, eu preciso renovar? Não. Basta que a equipe multidisciplinar diga que está ok para adotar. Bom, eu recusei por três vezes adotar criança disponível dentro do padrão que eu queria. Se eu recusar três vezes sem justificativa, vai haver uma reavaliação se eu realmente quero aquele perfil. então, ah, Laila, você queria crianças deficientes. Você rejeitou por três vezes? Será que você quer mesmo criança deficiente? Porque a gente mandou três para você e você não quis. Então, vai haver uma reabilitação. Se eu estiver habilitada e eu desistir de uma guarda que eu já tenha pego provisoriamente dessa criança, o que vai acontecer? Não vai haver a possibilidade disso se manifestar depois da homologação da adoção. Então, dentro do estágio de convivência, ainda é tempo de desistir. No estágio de convivência, o que vai acontecer? Eu vou ser responsável por essa criança. Eu vou ter uma guarda provisória durante o estágio de convivência. Se nesse período eu desistir, não vai ter problema. Não vai ter problema para mim na condição de mãe nem para essa criança. Para a criança, é psicológico, mas para mim adotante, não. a desistência do pretendente em relação à guarda para fim de adoção depois do trânsito em julgado da sentença importa na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação de habilitação. Então, veja, eu desisti em relação à guarda ou eu devolvi à criança depois do trânsito. Como assim? Bom, eu não posso devolver, é irretratável, a gente já viu. Mas e se eu quiser devolver? Eu vou lá e entrego lá no lar da criança e vou embora. O que vai acontecer comigo? Nunca mais eu vou poder adotar e ainda eu respondo criminalmente com relação a isso. O ECA tem crimes que justamente tratam dessas hipóteses. Então, não é assim, eu devolvi, vou sair ileso. Não. Criminalmente, eu respondo por dois crimes pelo menos e nunca mais eu vou poder ser adotante e eu vou ficar excluída daquilo ali. qual é o prazo máximo da adoção 120 dias prorrogáveis por igual período. Ok? Essa partezinha aqui, gente, do passo a passo, eu nem recomendo para vocês memorizarem. Mas a maior, a parte mais importante da nossa aula, na verdade, é da aula passada. O resto que eu tenho aqui são só questões jurídicas que eu vou mandar no material de vocês da pochila, mas eu já digo que não vale a pena vocês lerem. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui importante para vocês desse material. Vocês vão vir no aulão? Alguém vai vir no aulão? Quem não vai vir? Porque eu queria mandar o material para vocês até amanhã. Eu vou colocar meu e-mail aqui. Vocês mandem para mim o e-mail falando o que vocês querem em o material do aulão. Clique-clique.